A Marquinhos Lutero com a Francisco Cantelli, na Jardim Morada do Sol. Vocês estão vendo aí o pessoal atendendo as duas ambulâncias no local, foi carro, moto. E a mulher, gente, o pezinho de descanso acabou enterrado na perna dela. O pessoal teve todo o cuidado, é uma bis, né? Teve todo o cuidado para movimentar o menos possível, para que ela tivesse menos problema no socorro. E em função do que aconteceu, ela foi levada para o Hospital Augusto de Oliveira Camargo, onde provavelmente, nesse momento, esteja passando por uma cirurgia para a retirada do chamado pezinho, né? Do pezinho da moto. Muito triste, e amanhã a gente vai trazendo mais detalhes sobre essa situação. Puxa vida, imagina uma dor, né, gente? Vamos falar a verdade? Imaginou o pezinho da moto enterrar na perna? O que é isso? O que é isso? Vamos lá. Gente, vamos lá. Só lembrando, né? Essa semana é aniversário de Indaiatuba, 9 de dezembro. A avenida que passa em frente ao Hospital Augusto de Oliveira Camargo, avenida 9 de dezembro, é em homenagem à nossa cidade. Então, vamos ter uma programação bastante, vamos dizer, bem extensa, porque junta o aniversário da cidade, que não é feriado, que é trocado pelo feriado da Nossa Senhora da Candelária Padroeira, mas nós temos aí as comemorações do Natal, que também aconteceu. Do sábado teve a primeira parada, né, de Natal. Foi muito... eu não acompanhei, mas pelo que vi de comentários e imagens, foi realmente muito bonita, né? Gente, olha esse caso aqui. O menino briga na rua, menor de idade, 17 anos, cavalão. Briga na rua, a mãe fala, ô menino, ô fulano, que pra mãe a gente é criança eternamente. Vem pra dentro, para de brigar. Olha o que ele fez. Jardim Morada do Sol, rua...